Se você já ouviu falar que redação é difícil, esse vídeo é pra você. Cá estou eu aqui, pra me arrumar com vocês, eu vou chamar a fada agora. E eu quero aproveitar pra conversar com vocês sobre uma coisa. Então pra quem não me conhece, o meu nome é Luma, eu sou especialista em redação do Enem, não em maquiagem, como vocês podem ver. E eu tô aqui pra te ajudar a tirar pelo menos 900 na redação do Enem, sem depender de acertar o tema. Eu sou aparentemente uma adulta com acne, o que eu acho a maior injustiça da face da terra. E eu sou uma pessoa que não quer ter câncer de pele, então cá estou eu passando protetor solar. Se tem uma coisa que eu escuto das pessoas em geral, é que redação é difícil. Acho que essa é uma das frases que eu mais escuto de pessoas, tipo, aleatoriamente, tipo assim, um churrasco. A pessoa vem e fala... Ah, você é professora de redação, né? Pois é, nossa, redação é tão difícil. Eu escuto também que português é difícil, mas isso já é outra história. Então, primeiro a gente precisa saber que redação é difícil na cabeça das pessoas, porque pra elas escrever é difícil. Então a gente tem aqui dois problemas. O primeiro deles é colocar toda a escrita num balaio só, né? A gente escreve por meio de gêneros discursivos. E a redação do Enem é uma delas. Então escrever redação do Enem é algo muito diferente do que escrever outros gêneros discursivos. Então o primeiro problema é esse. Além da generalização, outro problema desse rolê é que dizer que redação é difícil é uma crença. Então a gente tem um problema de generalização e um problema de crença. Não é um fato. Redação não é difícil. A gente acredita que redação é difícil. Então a pergunta que eu faço é, redação é difícil pra quem? Pra quem não sabe fazer, pra quem não tem ideia de por onde começar. E aí é óbvio, né? O ser humano teme o que ele não conhece de forma o quê? Instintiva. O medo do desconhecido é algo que nos separava o quê? Da morte, né? Na época das cavernas. Então faz parte do nosso instinto de sobrevivência temer o desconhecido. Então a gente morre de medo da redação e diz que redação é difícil. Então essa frase, ela tem a ver com o sentimento de medo. Escrever uma notícia, por exemplo, pra você pode ser difícil. Mas eu acho que nenhum jornalista considera difícil escrever uma notícia. Isso porque faz parte da rotina dele escrever notícias. Ele já escreve notícias, né? Ele sabe escrever. Então como ele sabe, aquilo não é difícil pra ele. Ou seja, um jornalista domina o gênero discursivo notícia. A partir do momento que ele domina, pra ele não é um problema mais escrever uma notícia. Não é difícil mais. A crença de que redação é difícil, então, ela tá muito relacionada à fala de pessoas que não sabem fazer redação. Eu sempre gostei muito de assistir o Jusso Ares. E eu lembro, quando eu era pequeno, que ele falava sobre a matemática, né? Assim como as pessoas dizem que redação é difícil, as pessoas também dizem que matemática é difícil. Eu mesma digo, matemática é difícil. Por quê? Porque eu não sei matemática, né? Óbvio. E aí ele brinca que os professores de matemática, eles alimentam essa ideia de que matemática é difícil, porque isso traz poder pra eles, né? Eles são as únicas pessoas que sabem, no fim das contas. É por isso... Essa é uma piada do Jusso Ares, tá? É por isso que os professores de matemática não ensinam matemática direito. Ou pelo menos os professores que ele teve, né? Não ensinavam matemática direito, porque saber matemática era uma coisa que dava poder a eles, né? Eles eram as únicas pessoas que dominavam aquilo. Então ele guardava aquele conhecimento pra ele, não queria compartilhar, não queria perder esse poder, esse estatuto de dono do saber. Então ele não ensinava matemática de um jeito fácil. Ele ensinava matemática pra ser complicada. Então como que é ser uma pessoa pra quem escrever redação não é uma coisa difícil, né? Eu perguntei nos meus stories, deixa eu até abrir aqui, ó. Fiz uma enquete hoje, perguntando se redação pras pessoas era fácil ou difícil. E 72% respondeu que é difícil. E teve alguns fofinhos que responderam que redação é fácil, agora que eles conhecem a fada da redação. O fato é que a crença de que redação é difícil é uma crença alimentada por todo mundo, inclusive por professores de redação. Quando você escuta um professor, uma professora dizendo que redação é difícil, você pensa, meu, redação é difícil. Você acaba não interpretando que aquilo na verdade é uma crença. E aí minha pergunta é, por que a gente tem essa crença? Eu tava lendo um texto sobre crenças, mais especificamente... Ai, meu Deus. Tô que olhando no espelho. Mais especificamente crenças limitantes. Enquanto não rola uma rinoplastia, a gente vai na maquiagem, né, amor? E eu achei essa seguinte frase. Aprendemos nosso sistema de crenças quando crianças. E então passamos da vida criando experiências para corresponder às nossas crenças. Olhe para trás da sua própria vida e observe com que frequência você passou pela mesma experiência. Essa é uma frase de Louise L. Hay. Basicamente a gente aprende as nossas crenças de que redação é difícil, de que só se consegue as coisas com muito esforço, de que nem todo mundo tem chance de crescer na vida, dinheiro é um privilégio para poucos, enfim, tem tipo crenças de todas as áreas da vida humana. E a gente aprende essas crenças desde sempre. Na nossa infância, por meio da nossa família, por meio da nossa escola. E a escola mesmo alimenta a crença de que redação é difícil. E aí eu me pergunto por que, tá ligado? Se o papel da escola, dos professores, não é medial saber facilitar, por que esse é um lugar que alimenta essa crença de que redação é difícil? Porque eu já ouvi que redação é difícil, de professores meus de redação, de português. Então basicamente, dizer que redação é difícil é o que a gente chama de crença limitante. Esse é um papo coaching sim, sinto muito, vamos ter que conversar sobre isso, por quê? Crença limitante é tudo o que, ó, tem a definição aqui, tudo que você diz a si mesmo para justificar o que não está funcionando. Então, ó, eu não consigo ir bem em redação porque redação é difícil. Quando a gente fala isso para a gente mesmo, a gente se sente muito bem. A gente fica assim, meu, redação é difícil, difícil para todo mundo. Acontece que só é difícil para você porque você não sabe ainda fazer redação. Então não é a redação que é difícil, é o teu conhecimento prévio que não é o bastante para que a redação seja fácil. O mesmo vale com matemática ou com qualquer outra coisa na vida que você aprende de verdade. Quando você aprende uma coisa de verdade, aquilo já não é mais difícil de fazer. Eu tive uma professora de matemática que foi a única professora com quem eu consegui fazer matemática facilmente. Tipo assim, eu sempre acreditei que matemática era difícil, mas com aquela professora matemática era fácil. Por quê? Se é matemática, é matemática em todos os casos. Mas é porque com ela eu conheci matemática, eu entendi matemática. Então a partir disso já não era mais difícil. Só que assim, as nossas crenças limitantes, como a crença de que redação é difícil, elas são muitas vezes inconscientes. A gente não está ligado de que elas são crenças e que elas estão presentes nos nossos atos no dia a dia. Então o que a gente sabe até agora? Achar que redação é difícil é uma crença limitante, tem a ver com colocar toda a escrita num balai só. E aí a gente acha que a escrita é difícil, mas escrita depende do gênero discursivo que você está escrevendo. Passa a ser fácil quando você conhece e muitas vezes você tem essa crença num nível subconsciente. E no caso da redação, essa crença é alimentada por basicamente a sociedade inteira, por todo mundo, pelos nossos professores de redação, etc e tal. Vou passar uma sombra hoje que eu nunca fiz. Ah, tenho que abrir. Jesus amado, como é que abrir isso? Aê! Tcharam! Olha a paleta da minha prima. Eu vou usar esse azul aqui. Nessa luz, esse roxinho aqui ficou bom também. Eu acho que eu vou misturar. Só que o que a gente tem que saber é que, primeiro, redação ser difícil é uma crença e não um fato. Se fosse um fato, não tinha pessoas que escreveriam redação com facilidade, tá bom? Segundo, essa crença, ela traz consequências. Gente, eu tava parando pra pensar nessa crença e eu cheguei à conclusão de que na sociedade a gente tem uma crença maior, que é um guarda-chuva pra essa crença de que redação é difícil. Que é a crença de que tudo que é bom tem que ser difícil. As coisas que são boas na vida, que são importantes, elas têm que ser conquistadas de forma sofrida, com muito esforço e muito sofrimento. Só que quando eu percebi isso, eu fiquei muito puta. Por quê? Se a gente tem a crença de que tudo que é bom é difícil, então, por exemplo, redação. Uma boa redação é difícil. Uma aprovação num curso bom é difícil. Uma aprovação numa faculdade boa é difícil. Se a gente tem essa crença... Peraí que eu tenho que me concentrar agora. Super azul! Meu, hoje... Vou ficar muito fada. A consequência disso é a gente se matar pra conseguir as coisas. Então, se redação é difícil, a gente pega e tem que o quê? Destruir a nossa saúde mental pra aprender redação de verdade. A gente tem que se destruir, tem que se matar, tem que se quebrar pra aprender redação de verdade, sabe? Se redação é difícil, redação é pra poucos, certo? Porque algo que é difícil não é algo que muitas pessoas vão poder dominar. Será que tá ficando bom isso? Acho que sim. Só que no mundo do pré-vestibular, essa crença de que tudo é difícil tem um preço muito alto. Você sabe qual que é o preço disso? É a tua saúde mental. Toda vez... E eu acabei de enfiar o pincel no meu olho, vocês viram? Toda vez que a gente alimenta no mundo pré-vestibular a crença de que as coisas são difíceis, a gente acaba ferrando com a saúde mental de vocês. Por quê? Ser difícil significa que você tem que se matar pra conseguir. Você não pode dormir. Aí surgem os slogans. Estude enquanto eles dormem, porque daí você vai viver o sonho deles. Ai, sei lá, nem sei. De tanto que eu odeio esse slogan, que eu nem sei o que dizer. A gente coloca... Quando a gente alimenta a crença de que a redação é difícil, a gente coloca o esforço acima de toda e qualquer coisa. Então, quem que vão ser as pessoas que vão tirar mil desse jeito? Pouquíssimos que se esforçaram muito, que acabaram com a sua saúde mental, que tiveram o privilégio de poder estudar bastante, que não precisaram trabalhar, né? Porque se redação é difícil, como que alguém que trabalha ao mesmo tempo que estuda vai poder fazer redação? Como que alguém tem um filho, que é uma coisa difícil, realmente é um fato, vai poder escrever uma boa redação? Não vai. Se redação é difícil, redação é para, primeiro, poucos que têm o privilégio de terem o tempo necessário e a energia necessária pra desenvolver essa habilidade, e que mesmo assim vão chegar no fim da jornada destruídos. Saúde mental, saúde física, sono, tudo destruído, porque redação é difícil, não é difícil? Será que deu? Acho que um olho meu tá mais roxo que o outro, né? O que eu percebi é que a redação, ela pode ser algo difícil ou pode ser algo fácil. Isso não é um fato. Isso tem muito mais a ver com a forma com a qual você aprende redação do que com a redação em si. Redação do Enem é um gênero discursivo como qualquer outro e o teu processo de aprendizado pode ser mais difícil ou mais fácil. Eu vou dar como exemplo uma dissertação. No mestrado, pra terminar o mestrado, a gente tem que escrever uma dissertação, que é um outro gênero discursivo, de, sei lá, 150, cento e poucas a 200 e poucas páginas. E aí, dentro do mestrado, todo mundo entrou lá sem saber, certo? Então, todo mundo entrou com a crença de que a dissertação é difícil. Só que, pros nossos orientadores, professores, a dissertação não é uma coisa tão difícil, porque eles já passaram por isso. Eles já escreveram a dissertação deles, eles já são mestres e eles já orientaram outras pessoas também. E aí, a experiência de escrever uma dissertação, ela é diferente pras pessoas que estão no mestrado. Algumas pessoas acham mais fácil, outras acham mais difícil. Dependendo do quê? Da forma como o seu mentor, que no caso é o orientador, organiza esse rolê, da forma como ele ensina, da forma como ele orienta. Então, o mestrado, no fim das contas, ele é uma experiência muito pessoal, muito pessoal. Cada um encara desafios próprios lá dentro, sabe? E algumas pessoas fazem as coisas com mais facilidade que outras, na minha opinião, dependendo muito de como os mentores organizam, qual que é o método que eles usam pra ensinar a gente a escrever uma dissertação. Só que assim, eu não quero que meia dúzia dos meus alunos cheguem a 900 mais no final. E se eu alimentar a crença de que redação é difícil, é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Meia dúzia vai tirar 900 mais e mesmo assim custa uma saúde mental ferrada. Simplificar é entender que nem tudo que é bom tem que custar o nosso sangue, a nossa alma. E redação é uma dessas coisas. Dá pra realizar os nossos sonhos com estratégia, com inteligência, economizando tempo e energia. E aí você pode me perguntar, Luma, mas como então aprender redação de uma forma fácil? Olha, cada dia mais eu tenho acreditado no poder do mentor que você escolhe, no poder da escolha de um mentor. É muito importante que a pessoa que vai te ensinar redação, ela esteja no papel de facilitador. Só que pra pessoa estar no papel de facilitador ou facilitadora, ela tem que escrever redações. E aí a gente chegou num outro problema. Eu tava lendo uma matéria e a professora Sandra Bosa, que é professora de pós-graduação de alfabetização e letramento da Universidade Positiva, aqui no Paraná, ela falou o seguinte. A escola não encontrou ainda como ensinar a escrever, simplesmente porque muitas vezes o professor que ensina não é escritor. O que que isso quer dizer? Que é muito importante que a pessoa que vai te ensinar a fazer redação, ela escreva redações. E não só explique redações do ponto de vista teórico. Meu batom está acabando. Vocês usam batom assim também até o final? Hoje em dia, com tudo que eu quero aprender na minha vida, eu escolho mentores que fizeram o que eu quero vir a fazer. Então mentores que possam me explicar real ou racial como conseguir fazer aquilo, porque eles fizeram. Pensa assim, se você quer aprender como se organizar financeiramente, tem como você aprender com alguém que não é organizado financeiramente? Não tem. Outra coisa que interfere muito nisso é o método que essa pessoa usa. Aprender a fazer algo pode ser mais fácil ou mais difícil a depender do método que é utilizado. O que eu acho que muitas vezes a gente faz nesse mundo da linguagem é subestimar o papel da técnica. A técnica que a gente usa ou deixa de usar para aprender algo, no caso redação, vai fazer muita diferença. O método que a gente usa para aprender a fazer vai determinar se aquilo vai ser fácil ou difícil. Quanto melhor for o método, mais fácil é pessoas que nunca fizeram aquilo antes virem a fazer. E é por isso que esses meus alunos responderam fácil depois que eu conheci você. Porque a partir do momento que eles escolheram a mentora certa e o método certo, as duas coisas juntas fizeram com que algo que parecia um monstro deixasse de ser um monstro. Algo que parecia muito difícil, passasse a ser algo fácil e até divertido. Se isso é possível, isso é prova de que redação não é difícil. A gente acredita que redação é difícil. É meio que uma justificativa que a gente dá para a gente mesmo quando a gente falha em algo. Dói menos se a gente falhar em algo que é difícil. Então a minha luta aqui é para mostrar para você que redação é fácil. É para mostrar para você que com o método certo e com a pessoa certa, por exemplo, uma fada da redação, redação é fácil. Na verdade é por isso que as pessoas começaram a me chamar de fada. Talvez você não saiba, mas não fui eu que inventei o nome fada. Foram vocês, basicamente, que começaram a me chamar de fada porque uma fada faz o quê? Num passe de mágica torna algo possível. Foi difícil para a Cinderela ir ao baile? Quando ela tentou lá com os ratinhos e os passarinhos, construindo aquele vestido para ela, foi super difícil. Ela ficou limpando a casa inteira para conseguir a autorização da madrasta para ir no baile e tudo mais. Foi difícil para caramba! E quando ela estava pronta, o que aconteceu? Destruíram a roupa dela. Simplesmente destruíram. E aí, para a fada madrinha, fazer um novo vestido, uma carruagem, um piloto para aquela carruagem, um sapatinho de cristal, foi algo muito fácil. Então esse é o meu papel aqui. O meu papel é te mostrar que redação pode ser muito fácil se você acreditar na fada, se você confiar e fazer exatamente o que eu falo. Eu estou aqui é para o quê? Suar, aprendendo a fazer as melhores técnicas de redação para que você possa aprender isso de forma fácil. Eu não quero monopolizar o conhecimento de escrita, eu quero democratizar a escrita, eu quero mostrar que a redação é para todo mundo sim. E para isso eu preciso que você acredite. Redação é fácil. Se você está disposto e disposta a mudar essa crença junto com a fada da redação, comente aqui embaixo a hashtag redação é fácil e uma profecia vai acontecer em sua vida. Vem 900+, sem enlouquecer, sem sofrer, sem ficar sem dormir. A partir do momento que você tirar da sua cabeça a crença de que redação é difícil e confiar em alguém que está aqui justamente para facilitar as coisas para você. Feito? Então feito. E aí